Música Música Eu só preciso saber se tá tudo bem com vocês, tá ok? Faz o rato nosso geral Tudo bem? Busca do segredo Fala com o meu Música 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 Tudo bem com vocês? Calderão Calderão do bolo Tudo bem com vocês? Música 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 Eu sou o pagode do segredo Música Música Quem que amarece a luz? É o Morgan! Quem que amarece a luz? É! Boa, galera, meu Deus! O Banco Real! Eu sinto vocês! O Banco Real! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri